Bom dia, qual o seu nome? Arthur Arthur, responde aqui pra nós Um buraco de placa, tá tu caminho adentro? Não, sai fora Pessoal, tem alguém nesse colégio que você gosta muito? Tem Quem é? Júlio Obrigado Ó, testando, testando, vamos ali no mandioca O mandioca, peraí Ó, aqui é entrevista, somos um canal sério Qual que é o seu nome? Luiz Eu já sabia, Luiz, é um buraco de placa, tá tu caminho adentro? Não Tem alguém nesse colégio que você gosta muito, Luiz? Tem Quem? Meu mano Arthur Arthur Se eu fosse um papel, você me dava uns amassos? Depende Vamos então? Não Porra Vem cá, tem alguém que você goste muito desse colégio? Alguma mulher aí? Ô mano Zé, eu... Eu vou ser bem sincero Eu não tenho inimigo, eu gosto de todo mundo, tá ligado? Agora depende de qual sentido de gostar que você tá falando Eu tô falando o sentido de toro, olha a madeira Ah, Zé Ô mano, não, papo retaço, não Então, então Pablo, Pablo, um buraco de tatu Não, peraí, confundi, eu tenho que... Buraco de cobra, tatu caminha adentro? Que mal Qual é o seu nome? Do Rafael Amaral Rafael Amaral Qual é o seu ano, meu querido? Tô donando um ano, FA Meu querido, tem alguém nesse colégio que você goste muito? Não Nem uma menininha assim, nem um ninguém, não? Não, não tem Não funciona? Nem funciona, ninguém mesmo Ah, não Eu gosto dos meus amigos Fala um amigo, seu Ô Miguel Dá uma nota de 10 a 10 pra ele Nove Parabéns, parabéns Vamos lá, perguntar pro Miguel Ô Miguel Bonitinho Tem alguém no colégio que você goste muito? Quem é? Giovana Se eu fosse papel, você me dava uns amassos? Eu quero participar da entrevista Que nota você daria do seu amigo, Rafael Amaral? Zero a 10 Fala aí Tem alguém nesse colégio que você gosta muito? Tem Quem? Minha prima Laura Algum homem Só pra dar um Não, eu gosto no sentido de querer ficar Foda-se Isso aí O que você quiser falar? Aí, eu gosto match-match Match-match É de foda Match-match Dá uma nota de 10 pra ele Ah, que porra que é isso? 10 Parabéns, você ganhou um 10 Olha que legal Dá uma nota pra ele Dessa Não sei o que fazer Por que? Porque sim, irmão Catunda José Roberto Responde aí pra nós Caralho Qual é? Tem alguma menina nesse colégio que você gosta muito? Mano Mano Que eu gosto muito? É Mano, tem uma aqui, tipo assim, chama a minha atenção, tá ligado? Quem é? Mano É É uma de segundo ano, não sei o seu nome dela É Rubiali, eu acho Eu não faço a minha ideia de quem Mas dá uma nota de verdadeza aí Nove Parabéns Vale Deus te abençoe Vem cá comigo Vem cá Vem cá Vem cá Tem alguém nesse colégio que você gosta muito? Não, tem não Tem não? Tem não? Tá bom, então Então Uma pessoa aleatora Ah, velho Não faço ideia Turaco de cobra Tatu caminha dentro Não Aí não Responde aí Zero Ele acabou de te dar Quebra o pão O Anão Qual é o seu nome, Anão? Gabriel Tá bom, Anão É Eu não vou falar seu nome, não Você é muito baixinho Quanto de altura você tem? Eu tenho 1,23 Eu sabia É Mas, homem Fala aí Fala aí Tem alguma menina nesse colégio que você acha bonitinho assim? Você ficaria? Não tem Mas eu ficaria Com meu amigo Moto Moto Por que que ele tem cabelo branco com 13 anos? Por que que você tem cabelo branco com 13 anos, irmão? É 16 e eu não sei Irmão, ele falou que ficaria com você, você ficaria com ele? Não Me dá uma nota pra ele, será 10? 10, mas não é do meu gosto 10 centímetros, né? Bom dia Qual é o seu nome? Gabriel Meu pão de seu anel Vamos lá Vamos lá Tem alguma menina aqui nesse colégio que você pegaria? Eu namoro, Zé Quem você namora? É do colégio? Meu sonho Você também é meu sonho Ah, então vem me dar um beijo Te dou Bom dia Qual é o seu nome? Ana Cardoso Qual é o seu nome? Pedro Andrade Tá bom Vocês tem alguma coisa aí? Vocês dois? Que pena, hein? É, agora Me pressungir Não Eu tô devendo a Jota Foda-se Caralho Então, Augusto Falei pra nós, irmão Entrevista aí Bom dia Bom dia, você tá tudo bem? Tá tudo bem E com você? Tá tudo bem? Essa labuta aí Muitos trabalhos Muitos braços Tá foda Eu queria estar dormindo, né? Mas aí, infelizmente, tem duas provas hoje Muita punheta, né? Pra caralho Dia tudo Graças a Deus Foi só isso? Ô, o meu foi só maconha, você acredita? E agora eu tô devendo a Jota Você que trabalha aí Você me empresta o dinheiro? Pô, eu não consigo, cara Deus abençoe, então Eu fui comprar maconha Eu não tinha dinheiro pra comprar maconha O meu cartão foi recusado Os caras ameaçaram me matar Como é que você recusou Essa cartão na boca? Pô, eu fiquei muito triste O cara que quase me matou lá Mas eu... Dá até sem, mano Não tive que dar o culpo Caramba, tive que dar o culpo Aí é foda Tive que dar o culpo do africante O pé alerta passa na linha Vem cá É hora de começar as enquete com ele Vem cá Opine sobre o liberalismo E o anarcocapitalismo Que Javier Milley Quer implantar nas eleições da Argentina Que já foram pré-editadas E ele foi indicado como O principal candidato da população Irmana Fala pra gente Isso não, meu filho Não é nascido Agora... Agora fala pra nós Uma mulher que você pegava Nesse colégio Nesse colégio? Nesse colégio A dona Cantina Dá uma nota Dezera uma dez pra ela Ah, onze Que delícia E beija Eu, hein O seu nome? Beatriz Tá bom Carlos É... Fala alguém que você pegaria nesse colégio Nossa, não sei Tem muita gente no primeiro ano Foda-se Mãozinho, vem cá Vem cá O que você tá achando desse jogo? Botar uma merda Pra ser honesto Você concorda com ele? Sim Eu também Deus abençoe aí O clima O clima tá quente O clima esquentou Tá uma maluquice ali, ó Tô parecendo o Rio de Janeiro Tá uma loucura hoje Uma loucura Tô um cara de muleta ali, ó Caio Gostoso você, hein Vocês também Vocês também Ó Por que você demorou tanto Pra vir pro jogo? Furei o piso E fiquei com receio de jogar Tava batendo punheta, né? Assume pra nós Quem sabe Quem sabe A vida é uma surpresa Fala pra nós Entre bater um pênalti E brigar O que você prefere? Brigar Brigar Então me beija Eu acho que eu exagerei na cocaína Bom dia Bom dia O que você acha dos usuários de crack? Zero comentários Zero comentários? Zero Você acha que a vida é brincadeira? Você acha que a vida é um mar de rosas? É um mar de rosas Me beija? Dobre e passa pro próximo aí Não pode Não pode também Opine sobre a política de Javier Milley Candidato de extrema direita à presidência da Argentina este ano Muita alegria e pouca diversão Qual o seu nome, irmão? Gabriel Paramos o Gabriel aqui na suruba do banheiro No banheirão Pra perguntar pra ele uma coisa O que você acha da política Ultra direitista implantada por Jorge Milley na Argentina? Cara Eu acho que É uma política meio errada, né? Porque Tá bom Agora fala aqui pra nós Uma menina que você pegava nesse colegio Uma menina que eu pegava? Pô, fala que eu pegava e já tá namorando, né? Mas do terceiro Fala do mesmo jeito Não dá pra falar não Fala aí, irmão Não quero Fala desgraça Apai, eu te ajudo a bater com a minha Vai, vai, vai Fala Pô Qual que é o nome dela mesmo, peraí? Vai dar merda Vai na Pode ser nof, não? Pode ser nof Não, fala outra Não, fala outra, então Outra, outra eu não sei o nome Beleza Beleza, então Beleza Não, zero a dez pra ela Quer que eu não sei o nome ou não quero? As duas Um bilhão Que delícia, hein? Agora me beijo Beijo